Bem, vou fazer um vídeo sobre elevação da pressão intracraniana, geralmente relacionada à pertensão intracraniana benigna, idiopática, seu tumor cerebral, tem uma nomenclatura muito ampla para essa doença. Nos comentários, tudo que eu escrevo, que eu faço vídeo sobre válvula, sempre tem algum paciente, alguma associação, são entidades, elas são muito bem organizadas, né? De pacientes, de portadores de patologia, e eles perguntam muito sobre isso, interagem muito no blog, né? E eu digo pra vocês assim, essa doença, a pressão intracraniana benigna, é uma doença realmente pouco falada, não é à toa que eu tenho alguns comentários que eu falo de válvula, faço de hidrocefalia e me criticam, principalmente algumas pessoas das entidades, perguntando, ah, Júlio, faça mais vídeo de pressão intracraniana benigna. Mas enquanto você olha na história da doença, eu vou falar um pouquinho, um modelo um pouquinho diferente do vídeo, pra vocês entenderem o contexto, né? Número 1, uma doença relativamente nova de conhecimento pra medicina. Número 2, ela é baseada no diagnóstico de exclusão, você tem que afastar outras causas que podem aumentar a hipertensão intracraniana. E número 3, uma doença que não é fácil de tratar. Então, esses três aspectos, né, junto, o último que eu esqueci, né, e dá em paciente jovem. Então, esses quatro aspectos, eles fazem ter uma doença, apesar de não ser das mais prevalentes que a gente lida, ela tem uma prevalência muito grande, principalmente quando a gente fala nesse mundo online, né? Porque muita gente que é portadora, ela sofre muito com essa doença. E a partir do momento que ela sofre, que ela é jovem, ela tem contato com esse mundo online e tem essas entidades que são muito bem organizadas, que falam sobre isso. Acaba que a gente tem um grande número de perguntas sobre a hipertensão intracraniana idiopática, né? Acho que ela me conhecida muitas vezes por seu tumor cerebral. Mas, basicamente, o que eu quero relatar pra vocês dela é isso, né? Que é uma doença que, de um modo geral, é difícil o diagnóstico. Então, são pacientes que rodaram muito até chegar ao diagnóstico da doença. Basicamente, o aumento da pressão intracraniana e você fez toda a investigação. Quando eu falo toda a investigação, vai desde o exame de Mase, ressonância, angioressonância, angioressonância arterial e venosa, porque você tem que excluir trombose de seio. Além disso, investigação reumatológica, algumas doenças reumatológicas podem aumentar a pressão intracraniana. Quarto aspecto, drogas, algumas medicações podem aumentar a pressão intracraniana também. Então, assim, todos esses fatores, eles são muito relevantes na hora que você fala sobre essa doença, né? Além disso, quando a gente fala do tratamento, né? Tem mudado muito o debate sobre pressão intracraniana idiopática, porque, assim, a perda de peso tem sido um dos fatores que mais tem sido investigado, estudado e com resolução de muitos casos. Tem alguns traios em andamento e tem trabalho já publicado, revisão da literatura, mostrando principalmente que os pacientes com sobrepeso, que é a parte grande desses pacientes que tem aumento de pressão intracraniana, eles podem melhorar ou até curar essa pressão intracraniana basicamente com perda de peso. Até trabalhos com cirurgia bariátrica para isso têm sido realizados. Então, esse é um caminho que tem seguido. No dia a dia do consultório, a gente acaba vendo muitos pacientes que melhoram com essa medida simples. Você tem que ter um cuidado muito grande nessa doença quando a gente fala de perda visual, porque se você tem um déficit no nervo óptico, isso pode ser algo para sempre, né? Então, você tem que se adiantar quanto a isso. E quarto aspecto, que é uma das doenças que não é fácil o tratamento cirúrgico. Hoje em dia já evoluiu para a finestração da baía do nervo óptico, isso tem melhorado o tratamento. É um tratamento que eu considero menos bórbito até do que a colocação da válvula. O grande problema da colocação da válvula é porque você tem uma taxa relativamente alta de não cura, não melhora da pessoa intracraniana, mesmo o paciente colocando válvula. E também há uma incidência elevada de intercorrências relacionadas à colocação dessa válvula. Válvula é uma prótese, é uma prótese externa, né? A pessoa não nasceu com ela, então por isso que eu uso isso daí, apesar de parecer um pleonasmo, né? De você falar, reafirmar, é prótese, obviamente ela já é externa. Mas assim, basicamente para você entender, não está no seu corpo, porque ele não cresceu, não nasceu. Então ela tem a taxa de infecção, de ter problemas de bactérias entrarem nela. E além disso, você tem que ficar acompanhando. Então não é simples. A colocação de válvula é tecnicamente fácil do cirurgião fazer, mas a válvula é uma prótese que necessita de um determinado cuidado. Vê a pressão, se vai melhorar, se não vai. E além disso, tem uma taxa de recidiva alta. Os pacientes com hipersidência intracraniana, mesmo colocando a válvula, continuaram com a pressão intracraniana elevada. Então por isso que é uma doença que não é simples de você falar. A qualidade de vida do paciente, ela piora muito com o diagnóstico dessa doença. Mas acho que os aspectos mais importantes eu falei nesse vídeo, recebi muito comentário, desculpa por não ter mais vídeos sobre esse tema, mas é porque é uma doença que não é simples de tratar, por isso que eu tenho alguns vídeos sobre a pressão intracraniana, muito vídeo sobre válvula, mas não tenho muito falando sobre ela, tá bom? Mas se tiver alguma dúvida, coloque aí no comentário que eu vou colocando mais. Eu gosto muito do UpToDate sobre esse tema. Eu posso colocar também nos comentários, depois alguns links, para vocês entenderem melhor essa doença, tá bom? Obrigado.